Já não há tempo pra nada Tentos correndo, sinto Sem ter qualquer direção Quando é chegado o momento De muita preparação Nunca se viu um homem correndo tanto Como agora Corre à procura Sem nada encontrar Corre sem perceber Que sua alma tanto chora Pois sem demora Cristo vai voltar Vejo se nasce bendito Ouço tocar clarinho Vejo no céu se abrindo Ouço uma voz me dizer Vim de orgulho bendito Sinto Jesus te calhar Quero deixar este mundo Para com ele reinar Nunca se viu um homem correndo tanto Como agora Corre à procura Sem nada encontrar Corre sem perceber Que sua alma tanto chora Pois sem demora Cristo Vai voltar 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 Pois sem demora Cristo Vai voltar